O Senhor esteja nos teus lábios e no teu coração para que possas proclamar a Sua Palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é a Palavra de Deus e o seu melhor é Cristo. Quem o encontra, viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Vosso Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se. Enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nesses termos. Saí o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos. E os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Umas cem. Outras sessenta. Outras trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe. Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu-lhes. Porque a voz é dado como ser os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, dá-se-á e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco que lhe tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas. Porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles que cumprem a profecia de Isaías que diz, ouvir, ouvireis, mas sem compreender, olhando, olhareis, mas não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram os teus ouvidos e fecharam os teus olhos, para não acontecer que quando com os olhos e ouvindo com os ouvidos, e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cujo. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo-lhe, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Vós, portanto, escutai o que significa a parábola do sonhador. Quando um homem ouve a palavra do reino e a não compreende, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquilo que recebeu a semente em sítios pedagórios é o que ouve a palavra e acolhe de momento. Mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. E ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe-lhe. Aquele que recebeu a semente em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra, ao que ouve a palavra e a compreende, este dá fruto e produz horas cem, horas sessenta, horas trinta por um. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, neste 15º Domingo do Tempo Comum, nós continuamos nossa caminhada buscando o Senhor com nossas vidas, desejando ser Seus discípulos, buscando ouvir Sua palavra e fazer aquilo que dizemos, que rezamos, que cremos. Em Jesus, nós sabemos, coincidem as palavras e as ações. Aquilo que é dito, aquilo que é proclamado, é também proclamado com a vida, com as atitudes. Na nossa caminhada, nós somos chamados a viver de tal modo que nos assemelhemos ao Senhor e possamos, por meio das nossas decisões, fazer aquilo que Ele fez, andar por onde Ele andou, dizer o que Ele dizia, fazer as escolhas do próprio Cristo Senhor. E não é muito difícil compreendermos quais seriam Suas escolhas no nosso mundo, nos nossos dias. A palavra hoje nos fala sobre nossa vida, nossa identidade, nossas opções e nossas decisões. No momento de dificuldade, de dor, de sofrimento da vida do povo de Deus, é que Isaías escreve esse texto bonito, que fala de imagens muito próximas àquele povo, que era um povo que vivia da agricultura e que esperava chuva. Imaginem, numa região desértica como era a Palestina, é a Palestina ainda, mas a chuva, ao vir, ela tem esse poder de fecundar, amolecer a terra e possibilitar a vida novamente. Nos Salmos, nós vemos isso, em muitas leituras do Antigo Testamento, vemos. E nesse momento específico, vemos a promessa de Isaías. Nós temos, sabemos, os estudiosos bíblicos, três Isaías. Um que escreve antes do exílio da Babilônia, o outro que escreve durante o exílio e um que escreve na volta do povo do exílio para a terra prometida novamente. Este é o final do texto do segundo Isaías. O povo está ainda na Babilônia, mas as portas de sair. E Isaías, ele fala do poder de Deus. Ele tem como objetivo reacender a esperança de um povo que está sofrendo, que está sem perspectiva, que perdeu a maior parte daquilo que tinha e que sentia como a promessa de Deus, a terra, o templo, o reino de Israel. Naquele momento, quando o povo já há muitos anos no exílio, a esperança parecia se apagar. Isaías lembra, naquele momento, Deus é quem tem o poder. Como a chuva que cai na terra seca, assim é a sua palavra. Nós também vivemos um tempo de secura, de tristezas, de deserto, dizemos assim. Todo povo caminha sem perspectiva. Nós, em meio a uma pandemia, tantas vezes vivemos na confusão do tempo presente. Sem saber muito bem em que acreditar. É preciso que confiemos no Senhor. Não importa o quão difíceis estejam as coisas, a palavra do Senhor é sempre a mesma. Ele sempre é fiel. Sua palavra nos transforma. Esta própria palavra, palavra, o dabar de Deus, ela tem uma conectação muito forte para a vida do povo semita, do povo hebreu, do povo de Deus. E também deve ser para nós. Nós dizemos que Cristo é a palavra de Deus que se fez carne, é o verbo de Deus feito carne. A palavra de Deus, esta palavra que cai na terra como a chuva, que transforma tudo no que ela toca, é o Cristo Senhor para nós. Palavra proclamada pelo diácono, palavra que vem ao nosso coração, que nos é dada também por meio do Espírito Santo, que nos ensina, que nos convence. A palavra do Senhor, o próprio Cristo, é quem atua em nós, é quem fecunda nossos corações, é quem transforma este deserto cheio de agonias, incertezas, ansiedades, de depressão, de tristeza, de angústia. É esta palavra que transforma tudo isso em vida, em esperança. Nós compreendemos que fazemos sim a vontade de Deus, mas nossa esperança não está naquilo que fazemos, mas nele, na sua ação. Nós caminhamos com nossas decisões pessoais, acompanhadas pela graça, mas sabemos que é a sua graça que nos ajuda. São Paulo, ao escrever para os romanos, ele fala e reconhece o sofrimento do tempo presente, os cristãos eram perseguidos em Roma, mas ele diz, este sofrimento não merece ser comparado com a glória que um dia virá. São Paulo fala daqueles que já aqui vivem de acordo com o Espírito. Quando a palavra, o Senhor Jesus, está em nós, o Espírito que Ele enviou nos faz viver de um modo novo, já no tempo presente, vislumbrando a glória que nos é prometida. Glória que já experimentamos. Nós dizemos nas últimas semanas, nas homilias dominicais, Deus, na salvação nos dá, em Cristo Jesus, dá muito mais do que aquilo que fora perdido pelo pecado. Cristo não vem somente restaurar a nossa natureza, mas nos transformar, nos eleva à condição de filhos e filhas de Deus, santificando assim a nossa condição humana, nos elevando, ressuscitando dos mortos, ascendendo aos céus, elevando a nossa carne, a nossa vida, à presença de Deus no seu corpo santo, corpo que, diante de Deus, também nos é entregue na Sagrada Eucaristia. O texto é tão forte de São Paulo, quando ele fala dessa glória, que ele diz que, olha, tudo, toda a criação, ela espera, aguarda ansiosamente, esta manifestação gloriosa. Tudo. Revela-nos algo que a teologia católica insiste, que muitas vezes esquecemos. Que o mundo criado é bom, que a criação é o desejo de Deus, e nós somos parte dela. E tudo o que Deus criou, aguarda a manifestação gloriosa de Deus, por meio dos seus eleitos. Nós, que já vivemos experimentando tal glória, pela presença do Cristo vivo entre nós, mas ainda não plenamente. Nós, que ao decidirmos pelo Senhor, a cada dia, em cada palavra, em cada ação, nós percebemos em nós os efeitos, desta glória de Deus. Sim, percebemos sim, quando nos decidimos pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia, pela fraternidade, quando entendemos que nossa vida é um dom. São Paulo nos lembra, que tudo o que Deus criou, foi criado para a glória de Deus. E nós temos um papel importante aí, em aceitar aquilo que o Senhor nos pede, e em trabalhar com nossas vidas, com tudo o que temos e somos, para que o seu reino, que virá, já se faça presente. A criação toda aguarda, e nós também aguardamos, diz ele, a adoção final, filial de Deus, e a libertação do nosso corpo, não dele, mas para ele. Sim, porque nosso corpo também é obra de Deus, criado por Deus, portanto, bom. E este corpo que adoece, que sofre, que pena, que envelhece, que morre, ele também terá e experimentará a libertação. É isso que cremos. Cremos na ressurreição do corpo. Esta é a profissão da nossa fé. No Evangelho de São Mateus, nós vemos Jesus que caminha, as margens do mar da Galileia, e a multidão está com ele. E neste momento do Evangelho, já estamos no capítulo 13, nós sabemos que Jesus encontra muita resistência entre as lideranças judaicas do tempo, assim como a comunidade mateana, a quem Mateus escreve o seu Evangelho, era perseguida pelos próprios do povo, Mateus escreve para judeus convertidos, e membros do próprio povo judeu perseguia a comunidade. naquele momento de rejeição, de dificuldade, é que Jesus dá essa parábola tão bonita, tão conhecida por nós, do semeador. Ele diz e ele mesmo explica. E entre a parábola contada por Jesus e a sua explicação, há este momento interessante, forte, Aquele que tem mais será dado. A vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Este reino esperado pelo povo de Deus, este reino proclamado pelos apóstolos, proclamado pelo Senhor, dito nos escritos de São Paulo, reino ao qual nós participamos desde já, mas que será presente plenamente na vinda gloriosa de Cristo, este reino, este mistério da presença de Deus entre nós, nós que o encontramos em Cristo, ele já é revelado àqueles que seguem o Senhor e que o buscam de coração inteiro, que o desejam de fato. É dado àqueles que o Senhor quer e que o buscam. Aquele que tem mais será dado, até o que tem ele será tirado. Parece injusto, mas o que o Senhor diz é que aquele que deseja o Senhor se abre a ele e mais recebe. O Senhor deseja dar a todos, mas é aquele que o busca de coração sincero, é aquele que se reconhece pequeno, que sabe que é obra de Deus, mas depende sempre da graça de Deus. É ele que recebe. Infelizmente, muitos não compreenderam Jesus no seu tempo, muitos não compreenderam os apóstolos, muitos perseguiam, eram insensíveis. Ouviam, mas não escutavam. Viam, mas não enxergavam. Eles não compreendiam. O coração era insensível. Que o Senhor nos ajude a não sermos insensíveis. Este é um grande problema do nosso tempo. A insensibilidade à graça de Deus. A falta de profundidade. Jesus fala desses diferentes terrenos. Ele é o semeador, ele mesmo explica, a semente é a sua palavra e a terra somos nós. Podemos ser a beira do caminho e as preocupações do mundo podem retirar a palavra de nós. Podemos ser um terreno raso, chão batido, sem preparo, e ali não há profundidade. Nós podemos sim perder a profundidade, não deixar que a palavra crie raízes em nós. Podemos sim ser levados por tantos outros pensamentos, tantas outras motivações que não sejam o Senhor. Podemos nos enredar nas preocupações do mundo, em meio aos espinhos e preocupações. Neste tempo é muito fácil isso, né? Nós nos preocuparmos tanto com aquilo que será do futuro, com aquilo que teremos, com se o que temos vai ser suficiente. São preocupações justas, sim. Mas é preciso, queridos irmãos e irmãs, que não deixemos que estes espinhos nos sufoquem. Sufocando a palavra, nós também nos sufocamos. Sejamos terra boa. E a terra boa é aquela que se deixa arar ter o Senhor, que se deixa preparar. E o arado machuca a terra, nós sabemos. Mas é muito importante para que a semente crie raízes. Que nós sejamos a terra que se deixa cultivar, que se deixa tocar pela graça de Deus, pela chuva generosa, para que a sua palavra, essa palavra que é eficaz e transformadora, cresça em nós. Para que o reino cresça a partir de nós e dê frutos. A boa notícia é que nós ainda podemos decidir que tipo de terreno somos. O Senhor insiste em semear em nós. Não importa se sejamos beira de caminho, terra rasa e pedregosa, terra com espinhos ou terra boa. Isso depende de nós. Peçamos ao Senhor que nos ajude a deixar de lado o nosso orgulho, nossos antigos rancores, deixar de lado nossa prepotência, aquilo que nos impede de entender que somente Deus tem as respostas para a maioria das nossas perguntas. Peçamos ao Senhor que o egoísmo e o rancor não nos impeçam de sermos sensíveis, abertos, permeáveis ao dom do Espírito que vem a nós, que nos molha e nos fecunda com a palavra do Senhor. A semente que é plantada nas nossas vidas. O Senhor Jesus sempre vai plantar esta semente. Que nós sejamos corajosos o suficiente neste tempo, queridos irmãos e irmãs, com a aparência de tanto desespero, de abrirmos-nos para a esperança do Evangelho e deixarmos que o reino se inicie em nós. Nós é que decidimos, nós agimos, nós falamos, mas é a graça de Deus que nos permite. Que nesta Eucaristia, o Senhor nos ajude, Ele nos dê aquilo que mais necessitamos, nos dê a sua graça. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amém. Amém.